Você tocou num ponto que a gente tava falando, só pra estender um pouquinho aquela parte do lance do homem, do fardo, dele ser o que ele conquista, que a gente tava falando lá, das pessoas admirarem ele pelo que ele conquista, você acha que a atração, você acredita em atração genuína, tipo assim, ou você acha que toda atração ela é negociada, tipo assim, da mulher pelo homem, o que que seria isso? Você acredita que uma mulher, ela pode se apaixonar pelo homem, só pra pontuar mesmo, só pelo fato às vezes dele ser bonitinho, ele ter uma atitude legal, ou você acha que é sempre ter um interesse a mais, porque o cara tem tal coisa, e eu tô dizendo da mulher, mas pro homem também, isso não é nem pra ficar imparcial, você acha que existe essa parada, ou você acha que sempre, pra simplificar, você acredita naquele amor incondicional, vamos dizer assim, acima de qualquer condição? Bom, agora em relação a paixão, vamos lá, a paixão, a gente não se apaixona na hora, a paixão ela gira em torno de muita coisa, gira em torno de como você se sente quando tá presente com a pessoa, quais emoções essa pessoa desperta em você, no seu eu e no seu ego, e aí remete a cheiro, a toque, a química, a beijo, a sexo, gira muita coisa, a o que, que sensação a pessoa sente quando tá com outra pessoa, isso gera paixão, certo? A atração sexual, ela pode ser genuína, independente de qualquer coisa, porque a menina pode olhar um cara alto, gostoso, bonito pra caralho e falar, mano do céu, se esse cara chegar em mim, eu vou levar ele pra minha casa, agora a paixão, ela gira em torno de outras paradas, que não necessariamente tem a ver com questões sociais não, dá perfeitamente pra uma menina milionária se apaixonar por um cara quebrado, porque esse cara promove emoção positiva pra ela, porque esse cara tem um cheiro que bate, tem uma química que bate, tem um beijo, um sexo, que bate, então tipo, não é uma questão puramente social não, dá perfeitamente pro cara ser um quebrado, não, 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 às vezes mano, cara é muito comum você olhar pra uma menina e falar, essa menina, se for pra eu descrever o meu sonho, ela preenche tudo, aí você beija o beijo e não bate, você fica, mano do céu, velho, você entende? Sim, perfeitamente. É muita coisa que gira em torno de se apaixonar, agora vamos falar de amor, o amor, ele vem depois da paixão no caso, né, a paixão ela dura de 6 meses a 18 meses ali, que é aquele momento de tesão pra caralho, de meu Deus, você quer dormir abraçado com a pessoa, você quer transar toda hora, você quer tá junto, você pega a camiseta, você sente o cheiro, você fica, teu dia melhora, você quer mandar mensagem, você quer sentir aquela emoção 24 horas por dia, quer estar com a pessoa. Só que depois de um tempo, aquela paixão esfria, aquilo entra na rotina, você acalma, você já não tem aquele, todo aquele tesão, e aí entra a fase do amor. O amor, ele já depende de mais questões sociais, porque eu sempre falo, o amor, estar num relacionamento, é uma escolha e uma briga diária pra dar certo, mano, você tem tua vida, você tá ligado, você tá ligado. Todo santo dia, mano, você tem que fazer coisas que você não gostaria de fazer, pro relacionamento dar certo, seja dar mais atenção pra ela, seja ir num lugar que ela, que você não tá afim de ir, mas ela quer ir, seja escutar mais, seja fazer, fazer coisas pra ela se sentir bem, você faz inúmeras coisas, seja não comer outras pessoas, tá ligado? Isso aí eu faço bastante. Então, você não dá atenção. É o que eu mais tô fazendo. Você entende o que eu quero dizer? Não comer outras pessoas. Você escolhe fazer muita coisa pro relacionamento continuar dando certo. Então, amor, relacionamento, é uma escolha, é uma decisão diária e uma briga todo santo dia pra dar certo, tá ligado? Verdade. E aí, aí não é incondicional, mano. Aí não é incondicional. Porque vamos lá, você tá num relacionamento e você é uma pessoa mega guarda dinheiro. Você, tipo, é insegura, é medrosa, vamos guardar dinheiro, vamos fazer os bagulhos certinhos e tal, tal, tal. O teu namorado é um maluco, mano. Não, vamos lá no banco financiar mais. Não, vamos gastar um porra aí. Vamos viajar, caralho. Aí, no começo, enquanto você tá apaixonado, você topa. Ah, tá bom, vamos, tá bom, vamos. Depois você começa a passar uns perrengues, você não passaria sozinha. Você fala, mano, se não fosse esse cara, eu não estaria passando esse perrengue. Eu não ia estar trampando a noite pra cobrir a dívida que a gente fez, tá ligado? A questão de dar certo, aí já é a questão puramente social, mano. Eu sempre falo, os seus valores têm que bater. A perspectiva de futuro tem que bater. Onde vocês querem chegar. O lifestyle e os gostos têm que bater, tá ligado? Porque a longo prazo se tornam sustentáveis. Porque, mano, é difícil. É difícil, velho. Aí você fala, os meus avós têm 60 anos de casamento, mano. Tão junto mesmo? 60 anos de casamento? 60 anos de casamento, mano. Aí eu penso, mano, é porque os dois se amam pra caralho? Não, mano. Não é. Tipo, ah, porque os dois estão apaixonados há 60 anos? Não, mano. Porque é uma briga de 60 anos diária pra dar certo. E falta de opção também, mano. Tá ligado? Por que os casamentos não estão durando hoje? Não estão indo longe? Porque você tem outras opções, mano. E aí você entra num casamento. Hoje no Brasil, mano, se o seu casamento passa de 5 anos. Tipo, você casou hoje, durou mais que 5 anos. Você tá batendo um recorde, mano. Aí, Aline. Fudeu, hein? Aí, ó. Tem que passar. Vamos bater recorde, né? É melhor. Passa e termina depois. Seis anos, nós estamos na merda. O importante é bater recorde, né? O importante é bater recorde. Mano, o número de divórcio em 2021, se não me engano, no Brasil foi maior do que o número de casamentos, mano. Foi maior, mano. A galera tá se divorciando mais do que casando. E outra coisa. A geração tá subindo a idade de casar. Tá ligado? As mulheres tão querendo terminar a faculdade, arrumar um trampo da hora, casar com 28, 29. Os caras tão querendo casar com 30, 35. Entendeu? Então, sobre amor incondicional sobre todas as situações, eu não acredito, não, mano. Eu também não. Você também não? Também não. Não acredito, não. Eu acho... É uma briga diária mesmo. Vou só repetir o que você falou. Eu acho que, por exemplo, eu acho que não existe amor incondicional entre homem e mulher no sentido incondicional, acima de qualquer condição. Eu acho que, sei lá, se a Aline matar alguém, um bagulho, sei lá, roubar a empresa dela e olhar e falar, cara, eu tô com uma pessoa que rouba os outros, que mata os outros. Que os valores não são os mesmos. Que os valores não são os mesmos pra mim, mano. Total. Eu posso sofrer uma cota, mas eu vou esquecer uma hora, tá ligado? É isso, é isso. Vai passar uma hora. Eu penso isso. Eu acho que acima de condição. É o que você falou, não que vai girar sempre em cima, mas será que a Aline somente se ela vai trazer dinheiro pra casa, entre aspas, vai cuidar do meu filho, não é? Não, sim, é óbvio. É todo combo, principalmente de comportamento e de valores. Total. Principalmente, velho. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.